Mas a cobrança principal é nessa gestão que nunca fez nada pelo Vasco. Todas as promessas que eles lá falaram na campanha deles, nada. Foi cumprido, apenas a venda do futebol. Esse era o objetivo deles, vender o futebol. Hoje eu fiz a goiá, para te ver campeão, para te ver campeão. Olá, amigos, aqui do nosso canal. Hoje é dia de jogo, hoje é Operário e Vasco, hoje é tudo ou nada. Tem sido sempre tudo ou nada, né? O Vasco precisa vencer o Operário. É vencer ou vencer. Todo jogo está sendo assim. Infelizmente, nós não temos tido resultados agradáveis, né? Então, hoje, o Vasco vai pegar o Operário e precisa ir para cima. Não pode dar espaço, porque o Operário é um time muito bom no contra-ataque. Então, depois desse empate horroroso com Londrina, dentro de casa, o Vasco precisa, urgentemente, necessita voltar a vencer. Fora de casa, que não tem sido fácil, né? Para seguir, para pensar em seguir no G4. Se perder hoje, o bicho pega. Olha só, o Operário não vence há quatro jogos e está na zona de rebaixamento. Seria uma vergonha, uma vergonha, o Vasco não ganhou. O Operário, lá na casa do Operário, um time que não vence há quatro jogos e está na zona de rebaixamento, com todo respeito a toda a equipe do Operário. Olha, então o Vasco volta a campo hoje, às 19h, lá no Germano Kruger. O duelo é válido pela 33ª rodada da Série B. E o Vasco necessita da vitória. Não tem papo para empate e muito menos para derrota. Necessita da vitória e, olha, para permanecer no G4. É. Porque se não ganhar, sai. E vai se complicar muito nessa reta final, se o Vasco não trouxer um resultado positivo lá do Germano Kruger. O Operário, por sua vez, segue, olha só, segue na zona de rebaixamento e precisa vencer. Então vai ser um jogo em que o Operário precisa vencer e o Vasco precisa vencer. Então vai ser um jogo aí muito disputado aí e o Operário precisa vencer para encostar no Novo Horizontino, primeiro adversário fora do Z4. Porque se ele vence, ele encosta no Novo Horizontino e tem chance de sair da zona de rebaixamento. Então, olha, vai ser um jogão. Olha, para a partida desta terça de hoje, o técnico Jorginho, claro, não vai poder contar com o Yuri Lara, o nosso pitbull. Então olha só o problema, hein? Não vai poder contar com o Yuri Lara, que está suspenso. E, além dele, Paulo Vitor não viajou com a delegação para o Pará. Já vai em virtude aí de dores no tornozelo esquerdo. Mas já iniciou o tratamento para a recuperação do departamento médico do clube. Outro nome que também segue fora e não faz falta alguma é Palácios. Que falta o Palácios faz? Me diz aí. Palácios faz falta no time do Vasco? Entra e não faz nada? Não pode ficar fora. O jogador está em fase de recuperação de dores na coxa esquerda. Pô. Na lateral, Edmar deve ser o titular no lugar de Paulo Vitor. Tem outro? Não tem outro, meu amigo. Não tem outro. Essa gestão fake, essa gestão salgado, não se preocupou e nem nunca se preocupou com o Vasco. As contratações foram muito ruins, muito abaixo do que o Vasco merece. Então a culpa do Vasco estar nessa situação é dessa gestão aí que entrou na presidência do Vasco da Gama por um golpe. Então a culpa é de vocês, gestão Jorge Salgado e companhia. Bom, olha só. O Vasco não vence como visitante a oito partidos. Você está cansado de saber disso. Mas nós precisamos voltar a falar. Um dos fatores que fez a equipe ver os adversários mais próximos do G4 é esse fato dessas derrotas horrorosas. O time paranaense empatou com Vila Nova, o operário, na última rodada, e acumula quatro pontos sem vencer. Olha, como está emprestado pelo Vasco, pelo Cruz Maltino, o goleiro Vanderlei, que está no operário, não estará apto e vai desfalcar o operário. O substituto do experiente goleiro será Simão. Então, olha, o Vanderlei, que era do Vasco, está no operário, não pode jogar contra o Vasco, então ele não vai estar no jogo e vai ser substituído por Simão. Olha, nós falamos até num vídeo ontem, mas vamos repetir aqui, que o Jorginho pede tranquilidade, coisa difícil de se ter num elenco como o do Vasco. Quer ver uma coisa? Se o Vasco toma um gol num jogo de hoje, acaba o time do Vasco. Psicologicamente é fraco o time do Vasco. Eu não sei que trabalho psicológico é esse que é feito nessa comissão técnica, nos jogadores, que o Vasco toma um gol e pronto, desarma todo o time. Não tem estrutura psicológica nenhuma, é só tomar um gol, acaba. Então, eu vou voltar a dizer, há muito tempo que o Vasco não é mais o time da virada. Então, o Jorginho quer um Vasco tranquilo contra o operário e ele reitera, né, confiança no acesso. Ele diz, vamos conseguir o objetivo. O treinador ali minimiza, né, proximidade dos concorrentes pelo G4, mas tropeço, como eu falei, pode custar a quarta posição. Olha o que o Jorginho falou. Isso da chegada, né, do treinador, o retorno dele, se tornou uma equipe mais reforçada defensivamente. É uma equipe que está mais equilibrada. Mesmo não fazendo tantos gols assim, já tem um equilíbrio maior. A gente sabe que é uma equipe que tomava muitos gols. Então, mesmo jogando em casa, é uma equipe que normalmente ela se defende muito bem. Então, a gente tem que ter todo o cuidado, tem que ter um equilíbrio também dentro do jogo. A gente procurar, naturalmente, vencer o jogo, mas tendo o cuidado necessário, porque o contra-ataque deles é muito rápido. Eles também fazem muitas jogadas, muitas ligações diretas, né, defesa para o ataque, com bolas em profundidade. A gente vai ter que estar bastante atento em relação a isso. É um jogo que eles estão querendo sair da zona de rebaixamento e a gente, naturalmente, se manter no G4. Então, eu creio que vai ser um bom jogo. Exatamente. Eu acho que, às vezes, a gente inverte um pouquinho os papéis, né. Aqueles que estão chegando ali no G4 estão todos eufóricos e a gente que está no G4, a gente, de repente, fica com uma certa pressão. A gente está no G4 e a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. A gente sabe também do poder que a gente tem dentro da nossa casa. A nossa torcida tem sido fundamental, o nosso torcedor tem nos ajudado bastante. E agora a gente vai, naturalmente, em busca de um resultado importante fora de casa. Nós sabemos, né, falamos o quanto é difícil jogar aqui contra o Operário. É uma equipe muito forte, fisicamente muito forte, mas a gente sabe que tem condições... Então, está aí, palavras do técnico Jorginho, que estão muito pressionados, tá, depois do empate com o Londrina em São Januário. Eles estão muito pressionados e a torcida deseja e quer que o Vasco entre em campo hoje contra o Operário e venha com a vitória na bagagem. Senão, a situação vai ficar muito difícil para o Jorginho, para o time, no próximo jogo em São Januário. Porque eu acho que a torcida já tinha que começar com as cobranças, sem agressão, sem violência nenhuma, mas cobranças na arquibancada, pedindo mais sangue nos olhos desses jogadores para jogarem com garra. Afinal de contas, devem ser lembrados que estão jogando no Vasco da Gama, no Vasco da Gama, um time reconhecido mundialmente. Então, tem que se cobrar dessa gestão, tem que se cobrar dessa 7-7-7 e, principalmente, os jogadores em campo, nem tanto porque eles foram contratados por essa gestão pife e horrorosa, né, e os caras vieram para jogar. Agora, tem que ser uma cobrança em cima do jogador? É uma cobrança leve. Cobrar para jogar, tem que ir para cima do adversário, para fazer gol e tudo mais. Mas a cobrança principal é nessa gestão, que nunca fez nada pelo Vasco. Todas as promessas que eles lá falaram na campanha deles, nada, foi cumprido, apenas a venda do futebol. Esse era o objetivo deles, vender o futebol. Você não vê mais a cara do Salgado, você não vê mais a cara do Osório, não vê. Quem vem da entrevista é o Jorginho. Então, aí, se acovardaram, porque eles sabem que eles são o culpado, são os culpados pelo que está acontecendo no Vasco da Gama. Então, agora, aí, está o Jorginho pressionado, está a comissão técnica pressionada, jogadores pressionados. Por quê? É um time ruim, é um time horroroso, que essa gestão contratou, com o grande Carlos Brasil. Então, o Jorginho, ele destaca aí a dificuldade desse jogo, e ele fala, nessa sua entrevista, que o operário é bom nos contra-ataques. E pediu ao time equilíbrio, principalmente quando tomar um gol. Tem que se equilibrar para ir para cima, tentar empatar e reverter a situação. E, principalmente, conquistar a vitória. A ficha técnica para o jogo contra o operário. Vai ser hoje, às 19h, o árbitro da partida, o Leandro Pedro Voadem, lá do Sul, assistentes Leisson Peng Martins, do Sul, e Lúcio Flor, lá do Rio Grande do Sul, né? O árbitro de Vá, Rodrigo Guarizzo Ferreira do Amaral, da FIFA. Você pode assistir a partida de hoje pelo Premier, tá bom? Somente pelo Premier. Olha, o operário do técnico, Matheus Costa, vem para campo para encarar o Vasco da seguinte maneira. Vai jogar com Simão no gol, Arnaldo, Disseu, Renier e Fabiano. Rafael Chorão, ou Ricardinho, Fernando Neto e Giovanni Pavani. Reina, Paulo Vitor e Felipe Garcia, ou Júnior Brandão. O Vasco do técnico, Jorginho, entra em campo com Thiago Rodrigues, Léo Matos, Anderson Conceição, Danilo Bosa, Edmar, Matheus Barbosa ou Zé Gabriel, André Santos e Nenê, Marlon Gomes, Eguinaldo e Raniel, gente. Raniel! Ou Figueiredo, né? Vamos ver o que o Jorginho decide aí, tá bom? Então, olha aí. Tá aí a escalação e a ficha técnica para o jogo de hoje. Quem te espera? E seja vitória do Vascão. Eu vou lembrar a você, o Vasco é o quarto colocado da Série B com 49 pontos, mas pode ser ultrapassado caso não vença o Operário. O Ituano, que tem 47 pontos, enfrenta o Cruzeiro no Mineirão na quarta-feira 5. A pequena diferença na pontuação causa a preocupação nos vascaínos, mas Jorginho reitera que o time vai conquistar o acesso. O time do Vasco encerrou aí a preparação para a partida de hoje, num treino de ontem, no CT lá do Coritiba. Após a atividade, a delegação seguiu para Ponta Grossa, onde fica o estádio Germano Kruger. Olha, a gente espera que realmente seja uma partida boa para o Vasco, que o time entre engajado, entrosado, porque eles sabem que precisam vencer. Então, olha, eu peço a você, por favor, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, comente bastante o que você acha. Vai dar para o Vasco? O Vasco vai vencer o Operário? Enfim, o Vasco vai descolar do quinto colocado para ficar um pouco distante? O que você acha? Qual é a real situação do Vasco para o jogo de hoje? Com esse desfalque do Yuri Lara, do Paulo Vitor, que não é um desfalque tanto, mas é um garoto que é mais novo, e o Edmar não vem fazendo bons futebols no Vasco há muito tempo, não vem jogando bem há muito tempo, né? Então, coloca nos comentários para a gente. Lá no TikTok e no Quai, já tem notícias para caramba do Vasco da Gama, que eu coloco lá. Vai lá, dá uma chegadinha aí na descrição do vídeo, aqui, ó. Aí, ó. Isso. Está aí. Você pode ir ali, clicar, ir lá, seguir a gente no Quai e no TikTok. Você também pode ganhar dinheiro no Quai também. Está aí também na descrição como você faz isso, tá? É só clicar, entrar com o meu código e ganhar din-din. Gente, vamos para cima do Operário. Operário. Para cima do Operário, tá bom? Eu vi que ali é uma lagartixa, né? Pois é, deixa a lagartixa para lá. Eu não mato esses bichinhos porque eles comem inseto para caramba, tá bom? Mas vamos para cima do Operário, gente. Assim como a lagartixa subiu correndo ali atrás. Vamos para cima do Operário para a gente poder ganhar esse jogo e voltar com um pouco de confiança para o jogo contra... Ah, lá em São Januário. Estou perdendo até a voz, gente. Esse Vasco está acabando comigo, ó. Tchau, gente. Saudações, vascaínas. Hoje eu vim te apoiar para a gente ver campeão Para a gente ver campeão Amor, Amor, Amor! Amor, Amor!